MÚSICA Ainda a equipa do Porto no ataque A bala para o Hulk O Hulk vai captar O maior Hulk O frente do Luís É malpita Já fez Pode ser Pode ser E o Hulk O Hulk está Do lado à direita Pequenho a terminar Ainda o Hulk A falta de chegar Com o Belúcio O que faz Que nem Toque de bola A tocou completamente As falta de São David Luís Lá vai Ele de Samurais Tira David Luís Do caminho Está na área Para a esquerda Cruzamento Ao caminho Chega Golato 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 É do Porto E que gol O Tegro Foi abriu Fantástico É um gol Para correr As partidas do mundo Espectacular O 9º O 4º Magia O Maracristinho, o Saturnaro volta, vem para o ataque, para Belúcio, não tem marcação, vai ficar de um lado, lá vai ele, a fazer uma finta, atira-se o dedo do caminho, assiste o Falcão, atira, gola! PORTO! 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 Falcão outra vez, grande jogada de Belúcio. E aí está então a grande finalidade para o Porto, o Roberto dos Proches, um que está na meia-lua da campeária encarnada, vai partir para o Esfértil. Vai atirar a bola! E aí o Paulo dos Proches! E aí o Paulo dos Proches! PORTO! Amém.